Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o golpe que estão dando para pegar o seu cartão de crédito. O Itaú mandou uma nota, vamos a ela então, aqui no nosso quadro Segurança da Informação. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, dentro do nosso quadro Segurança da Informação, o Itaú, a imprensa do Itaú Unibanco, mandou uma nota mostrando o que está acontecendo, tentando dar golpe usando os cartões de crédito. Pode ser do Grupo Itaú, pode ser de outras instituições financeiras, mas o importante é que vocês fiquem atentos, fiquem alertas referente aos golpes que estão aplicando com os cartões do Itaú Unibanco Credicar. Então acompanhe comigo na tela do vídeo esse slide que o Itaú mandou. Você conhece o golpe do falso motoboy? Então veja, você recebe uma ligação em nome da Credicar sobre transações suspeita no seu cartão. Isso é os golpistas fazendo, tá? Depois pedem para você ligar nos telefones que estão no verso do cartão. Então eles pedem, atrás do cartão tem telefone, liga nesse telefone. Quando você liga, a chamada é desviada para uma central falsa e lá pedem suas informações e para você digitar a senha no teclado do telefone. Você sem saber de nada, você vai então, no final da ligação, pedem que você corte o seu cartão ao meio e informam que vão enviar alguém para buscá-lo. Ou seja, eles pedem para você ligar, eles transferem a sua ligação para uma chamada falsa, eles vão roubar as suas informações, você acha que está ligando lá para o telefone porque eles estão grampeando o seu número, eles estão copiando as suas informações e aí você acha que está falando com o atendente da Credicar e não está, tá? Nesse momento, eles pedem para você cortar o cartão para dar para você uma impressão que é verdade, tudo isso é verdade. Olha, mandaram cortar o cartão, mas na verdade, eles vão mandar um bandido pegar das suas mãos o cartão que você cortou, que você picotou. Depois eles vão juntar o quebra-cabeça do cartão e vão te dar um golpe daquele tamanho que você não imagina porque ele já tem a sua senha do cartão. Vamos continuar. Com as suas informações e senha e o seu cartão em mãos, eles aplicam o golpe. E aí, bye bye para você, porque você já passou o CPF, já passou o seu nome completo, o CPF onde você mora, ele já tem o CVV do cartão, ele já tem o código inteiro do cartão, já tem. Você acha que está bloqueado, que eles vão te mandar um outro cartão e o golpista vai destruir a sua vida financeira. Veja algumas dicas que a Credicar e o Itaú mandou para vocês. Nunca digite a senha no teclado do telefone em ligações que receberam. Nunca entregue seu cartão para ninguém. Corte o chip do cartão ao meio, quando não for mais usar o cartão. Portanto, está aí para vocês uma nota do Itaú Unibanco Credicar para vocês ficarem atentos de olhos abertos neste golpe que eles estão aplicando. Tome cuidado. Não aceite, eu sempre falo para vocês, não passem senha do cartão, não passem o código de segurança do cartão em hipótese alguma. Não deixa que isso caia sobre você, tá? Uma vez você passando os dados, você caiu num golpe, você é responsável pelo que você está fazendo, tá? Então, o alerta está dado, o alerta foi informado para vocês, pelo Itaú, pela Credicar, basta vocês seguirem. Compartilhem esse vídeo. Mostrem para todo mundo sobre esse novo golpe que estão aplicando com os cartões. no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.